Bom dia, cidadãos da internet, que é Pelo Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos aqui de volta com a Equipe Survival, com o amigo Jabuti e com o meu amigo Lipão. E fala, galera do YouTube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, Equipe Survival, e estou aqui cuja bosta. E aí, galera do YouTube Lipão na área, e hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo, mano, estamos aqui com o Li Bosta e com o... Não, é o Li Xão Game, é verdade, é verdade, é o Merda e o Jabuti, é verdade, é o Merda e o Jabuti, é mesmo. Hoje a bota, mas Merda e o Jabuti, a gente está chamando Minecraft de Merda e não o Pedro. Então é Mine with Merda, mano, é Mine with Merda. Mine with Merda. Nossa Senhora, eu caí no... Meu Deus, meu Deus, que é da unima! Nossa Senhora, velho. Outro, mano. Vambora, vamos explorar aquela porcaria da pirâmide. Não, vamos. E deixa a faca de quem vai voltar. Eu achei uma pirâmide e eu vou levar o Pedro e o Jabuti está lá na pirâmide. Só guia nós aí, capitão. Calma, calma, deixa eu ver onde que é o início dessa pirâmide, calma. Tá. Siga os meus bons que eu sei o caminho para o sucesso. Então tá. O cachorro. E o Pedro, o Pedro tem a coordenada no bloquinho de nota que a gente tanto falou para ele guardar? Tem, tem, tem. Ah, tem. Deixa eu ver se vocês estão atrás de mim. Que beleza, vocês estão atrás de mim. Qual que é a coordenada, amigo? Menos 4.375, 73, menos 296. Então eu vou seguir o Pedro, porque ele vai pensando nessa coordenada. Não, não, mas o Jabuti, a gente está indo na nova pirâmide. A pirâmide que o lixão do Lipão achou que jogava sozinho, entendeu? Essa pirâmide aqui eu achei sozinho, né? Esse episódio aqui não é o de quarta, mas galera, merece o joinha de vocês. Vai, mano. Vai, mano. Porque cada vez, cada vez a gente está evoluindo mais, mano. Olha só, além de a gente achar o templo na água, do ladinho dele já tem uma pirâmide, velho. E olha isso, gente. Olha o tanto de vaca que tem aqui. Tá ligado? Que é o spawn delas. Bonitinho. É bom que dá pra gente levar mais uma lá pra casa, pra gente ter mais de uma vaca cogumelo. É mesmo. Eu adoro uma vaca. Quem não gosta, né, cara? Quem não gosta de uma vaca. Algum problema com a nossa vaca cogumelo. Só que antes... Nossa senhora, quanta vaca mesmo, hein, cacete. Ô, galera, vem aqui. Antes de chegar lá, eu vou mostrar pra vocês aonde que é a minha mineração. Lá vem. Lá vem. Não, não é aqui. Vamos subir. Ah, coi, é, eu fiquei mó feliz. Ô, vamos tomar o leite aí, quem tem leite aí, porque dois minutos de cansaço é muito ruim. E eu não tenho cansaço? Eu sou moleque que não tá cansaço. Ah, você é o Lipão Gamer, porra. Ô, coi, é, mano. Tá tirando? É, mano. Caraca, tem até vaca aí no cogumelo. Ó, tem muita vaca, mano. Tem muita vaquinha. Cadê o Lipão? Lipão, cadê você? Achei, aqui, ó. Tô aqui, ó. Me sig, me sig, me sig. Me sig, não, me segue. Me sig, não. Me sig, não. Nossa, ô, Jardim, como é que você veio nessa ilha e não viu a pirâmide? Que até eu já vi que tá ali do lado. Olha aqui, gente. Aqui é minha mineração, aqui que eu achei diamante sozinho. Não, ô, 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 Pedro. Eu não explorei ela. Você só veio, pegou a vaca e foi embora. Aham. Tá ali do lado a pirâmide. Ó, eu vou descer. Ó, deixei ferro de lado. Antes da gente ir lá no deserto, vou mostrar aqui pra vocês a minha mineração. Tá, calma aí. Eu só tô quebrando o terceiro bloco, porque me dá uma função. Aqui eu deixei uma carpet table, ó. Tá ligado? De boa. O ele põe tudo apertadinho, mano. Que aflição. E aqui, tipo, eu fiz um oco, porque aqui eu achei diamante. É o seguinte, galera. Eu cavei na camada 11 e o primeiro carvão que eu achei atrás dele já tinha diamante. Aham. Ó, sucesso, velho. Olha só que... Olha o ponto na tática do Jabuti. Mano, eu vou falar pra vocês. Ah, cachorro. Essa tática do Jabuti é a tática mais bossa que existe. É a minha, é a minha. Eu não achei nenhum diamante usando essa tática, velho. Ah, mas eu achei muito, mano. Até demais, mano. Fiquei até com medo. Ah, vamos voltar, vamos voltar. Nossa, eu tô perdido. Tô perdidaço aqui. Vamos, vamos. Essa tática é muito boa, mano. Pode falar o que quiser. Ela é boa, mas ela me deixa tonto. É, eu também, cara. Não, ela deixa tonto pra voltar, acho que pra fazer é gostosinho fazer ela, tá ligado? É, por favor. Não, eu tô mais me achando também, mano. Ó o outro, mano. Aí, na verdade, a gente não tá indo, a gente só tá, tá ligado? Andando em círculos, tá ligado? É, a gente já pensou, mano. Acaba a equipe Survival. Opa, fazer um labirinto pro Pedro com o Jabuti? Opa, que isso? Eu não escutei nada. Isso aqui é só a produção que escuta isso. Tem mérito essa ideia, hein? Ah, entendeu. Calma. Fazer uma cilada com o Jabuti pro Pedro. Que raiva desses blocos, mano. Deixa aí, já bota. Terceiro bloco. É muito ruim, cara. Você bate a cabeça nele, cara. Aquilo de qualquer jeito. Não é que ficou bom, Pedro, você que é arquiteto. Isso aí. Isso aí. Então ficou uma bosta. Isso aí. Tá certo. Ficou uma bosta. Mas bosta por causa de vocês, não? Bati isso aí, correndo. Olha o que eu achei. Olha o paraíso, gente. Olha aquilo. Mano, no meio do mar. Cara, é impossível, cara. A chance disso acontecer é o Lipão ganhar na Mega Sena, velho. É, rapaz. Mano, parabéns, Lipão. Parabéns, Lipão. Ele não precisa de Mega Sena, não, mano. Ele é o Lipão Gamer. É verdade, mano. Uma oi. Uma oi. Ô, Jabuti. Ô, Jabuti. Nossa, mano. Não cai, não. Olha isso, eu tô jogando. Tem um Creeper aqui, voltei. Não, não. Ô, Jabota. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês um negócio. Eu cheguei aqui, eu juro pra vocês, ó. Eu cheguei nessa parte aqui no meu episódio, ó. Peraí que eu vou fazer a Thumbnail aqui, ó. Peraí, vem fazer a Thumbnail aqui, todo mundo. Ah, beleza. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Ah, porra, Jabuti. Eu não consegui nem dar uma F5. Vai, minha Thumbnail não é essa, não. Não, a minha também não vai ser essa, porque essa aqui ficou bem bosta. Eu só faço coisa profissional. Ficou muito ruim, né, Lipão? Fala aí. Muito ruim essa família. Deixa ele no meio, deixa ele no meio, deixa ele no meio. A minha também não vai ser essa, porque se eu conseguir subir no bloco. Fica no meio. Ah, não, essa ficou bem ruim mesmo. Não, não vai ser essa não. Não vai ser essa não, vai. Fala o que você ia falar, Lipão. Ó, quando eu cheguei nessa parte aqui, ó. Lá vem. Bem aqui, ó. Eu juro pra vocês. Cheguei aqui, eu escutei uma explosão. Tipo, bum, 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 bum. E tipo, vinha o som de baixo aqui, e eu não entrei na pirâmide. Eu tava aqui, ó. Ou seja, já não vai ter mais nada, já tá tudo destruído. Eu não sei como que pode ter explodido alguma coisa, eu mesmo não entrando na pirâmide. Ó, vamos lá, vamos lá então? Vamos lá. E vai olhar no que deu, pô. Não. Tá, mas deixa eu matar um creeper. Calma. Tem outro aqui, ó. Matei. Relaxa aqui, ó. Né, mata com calma, com calma, Lipão. Aí, catiu. Ó, agora é Lipão. Calma, calma. Você vai ficar nesse bloco azul e vai cavar pra baixo. Não, não faz isso. Não, velho. Não, já explodiu. Já explodiu? Não, velho. Ah, mentira que já explodiu. Nossa, que dó, na moral. Mano, eu juro pra vocês que eu não entrei nessa parte aqui. Você pode ver que não tava cavado ali em cima. Não, tava quebrado. Tava normal, velho. Tava normal. E como que pode ter explodido? Nossa, eu tô morrendo. Não, sério, eu tô com de vida. Tô com de vida, tem uma errada aqui. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, velho, eu tô morrendo. Calma, calma. Calma, eu fiquei com medo de bater em você, Lipão. Mano. Já tem o histórico. Cara, isso foi um aleatório, cara. Ele caiu sozinho, mano. É, olha aí, que legal. Não tem nada. Cara, eu tô muito triste. Mano, como que pode ter explodido sozinho isso, só de chegar perto da pirâmide? Eu tô... Não, isso aí foi algum mob que tava aí dentro já, mano. Nossa, muito desvado isso. Por isso que o negócio é... Quando eu achar um barulho desse, já ia ver. Olha, olha. Eu sou roubão gamer. Ops. O que é isso? Eu não vou ter bloco pra isso, não. Eu não vou ter bloco pra isso, não. Tadinha do Pedro. Nossa, que mancada, Lipão. Nossa, mano. Que sujão, mano. Olha, ainda caiu. Mano, o Lipão é muito sujão, cara. Mano, é muito sujão, velho. O que que eu fiz? É muito sujão, cara. É muito sujão. É o Jabuti, mano. Não é, não. Não é, não. Ah, coloca a culpa em mim, não, e já bota. Bom, que legal. Essa foi a pirâmide que não tinha porcaria nenhuma, porque o Lipão já estragou tudo. Ah, eu não. O Jabuti. O Lipão, não foi, Jabuti? Oi. Vamos pegar a lã. Eu acho... Não, posso falar agora, na moral, de quem foi a culpa? De quem? Do John Cena. É... É um bar aplauso. Não, foi de um creeper aquático que tava lá e explodiu. Verdade, mano. Ele tava lá aquaticando, mano. Ah, mano, que que raro, mano. E agora, gente? Vai pra onde? Vou achar uma pirâmide e sujou, molhou, molhou. Vamos fazer aquele esqueminha lá pra tentar chegar aqui mais rápido, então? Já que a pirâmide deu ruim. Mano, você que sabe. Vamos? Ou vamos pegar umas vacas aqui. Ele foi pro nosso templo. Ó, mano, a gente pode... Mano, a vaca vai ser muito útil se a gente cruzar ela lá em casa, mano. Filho, não tem como chegar uma vaca lá em casa dessas? Já tem uma, né? Tem, tem. Aham, aí sim, se eu levar mais uma é sucesso, mano. Eu dei 4 mil blocos com a vaga, filho. Eu sei. Pois é, pois é. Por isso que eu tô falando que vai demorar. Vamos fazer o atalho, gente. Vamos fazer o atalho. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Coelhinho, coelhinho. Lipão, 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 Lipão. Vem cá, vem cá. Calma, vou matar um coelho. Sabe aquela tua área de dimensão lá embaixo? Sei. Eu preciso que você vá lá e você vai ter que pegar o Obsidian. Lipão. Obsidian. Beleza. Eu te desafio você quebrar uma areia. Eee! É o que? Tá tudo completo. Beleza. É, aqui, ó. Você vai ter que pegar o Obsidian. Toma aqui. Presente pra você. Presente pra você. Que beleza. Eu já tenho. Presente pra você. Caraca, você tá se depenando, mano. Presente pra você. Presente pra você. O peito tá ficando todo peladinho pra mim. Que isso? Eee, cara. Que isso, ao vivo. Olha isso, mano. Eu me dando até os peitos dele. Olha isso. Rapaz, rapaz. Aqui é assim. Agora, eu vou me sacrificar para os deuses aqui. Do Cactus. Deixa que eu te faça esse favor. Mas aí, eu esqueci que eu tinha uma câmera aqui. Uma câmera. Uma câmera. Ops. Mas é da Canon essa câmera aí. Certeza que é, mano. Certeza. Eu vou lá para a nossa casa agora. Eu vou renascê-la lá em casa. Pô, Jabota. Vem comigo. E eu vou fazer um portal. Eu vou no Nether fazer um portal para a gente tentar chegar aqui mais rápido. Mas eu preciso que vocês façam um portal aqui em cima. Aqui no deserto? Você quer que a gente faça? Não, no templo. No templo. Ah, no templo. Dentro do templo. Lá embaixo. Pode ser dentro, em cima. Tanto faz. Onde você quiser. Não é melhor eu fazer lá no bagulho da água lá? É, exatamente. É no templo da água. Ah, tá. Eu achei que você estava falando da areia ali. Não, não. No templo da água. Tá aqui. Tá aqui, Lipão. Tá. Então, o Pedro vai tentar fazer, galera. Eu só preciso ver ele certinho. Ah, é verdade. A gente tem que ir aí, né, Lipão? É. O Pedro vai fazer um templo lá. Vocês vão pegar o Obsidian aí. Eu vou fazer um templo no Nether. A metade. Eu vou ver a distância aí do Nether para o lugar. E fazer uma parada direita. Explica direitinho o negócio lá dos oito blocos. Lá, vai. Então, no Nether, no Nether, você anda um bloco que você anda no Nether, equivalem a oito blocos no mundo real, né, no Overworld aqui. Sim. Então, teoricamente, se esse negócio está a quatro mil blocos de distância, ele está só a 500 blocos de distância no Nether. Isso aí, tá certo. Exato. Olha, Lipão, o negócio é a gente cava bem lá para baixo, porque é onde tem mais lava, mano. Mas toma cuidado, não vai morrer, velho. Não, não, não. Aqui é uma roca, pô. Aqui é a birbir. Isso aí, pô. Bodybuilder, mano. Vamos lá. Então, eu preciso que vocês achem lava aí. Para pegar o Obsidian. Pegar o Obsidian. E eu vou aqui no nosso templo pegar o Obsidian aqui. Eu sou rei de pegar o foguinho, Pedro. Você tem noção. Como é que é? Eu sou rei de pegar o foguinho. Ai, que gostoso. Caraca, a gente achou o ferro grudado com o... Como é que é o nome desse bloco mesmo, cara? É, isso daqui é fermento, Jabota. Ah, fermento. Então, eu achei junto com o fermento, gente. Que isso. Ô, Jabota, aqui não tem lava não, hein. Aí vai achar, eu escutei vários... Tá ligado? Mas não tem no último, última camada lava, velho. Não, tem sim, é onde mais tem. Por isso que a gente cava no 11, que a camada segura. Tipo, abaixo do 11, vai ter lava. Entendeu? Tá zoando. É sério, mano. Onde que você tá hoje, Jabosta? Eu tô junto contigo aqui, mano. Calma. Eu tô fazendo aqui os... Eu tô descendo de um jeito meio... Isso aí, Lipão. Eu vi um bicho ali nas suas costas, Jabota. Ah, não. Agora entendi. Valeu, mano. Você me salvou, velho. Obrigado, mano. Sai da trap, Jabota. Me salvou, mano. Galera, Jabota, me liga 3 da manhã. Tá na balada lá, curtindo. Eu falo, ô, Lipão, como que eu vou te salvar da trap? Né, mano? Aí é difícil, cara. Como que eu vou sair da trap? Ele me pergunta. É, mano. Eu falo, Jabota. Seja o que for. Mano, meu Deus, velho. Jabota, podia ser pior. Podia ser pior. Podia, né, mano? Ainda bem que tá daquele jeito. Podia não ser operado, Jabota. Caraca, mano. Olha o que o cara tá falando em vídeo, mano. A gente só tava falando a verdade, Jabota. Não, eu só errei. Não, é só a verdade, mano. Foi igual quando eu fiquei sabendo aí que o Pedro fica frequentando uns clubes estranhos aí, mano. Oxi, de onde é que você viu isso que eu não contei pra ninguém? Oxi, mano. Como assim, mano? Mas o grupo do WhatsApp, você não falou aquele dia pra gente lá, duas da manhã? É, cara. Ah, é verdade. Putz. Eu tenho que parar de entrar no WhatsApp bêbado. Não dá problema. Ah, corre, velho. Não, continua, mano. Isso aqui a gente não falou do áudio da mina. Oi? Da mina ou é homem? Mas era mina? De um mino eu falei. De um mina, é mino. Ah, tá. Ah, tá bom. Não, é um dino. Eu falei um dino. O dino, mano? Que isso? O dino. O dino, filha, velho. O dino. O dino, filho. Eu ficaria muito feliz se eu pegasse um dinossauro. Caraca, mano. Mas o Jabota disse que já pegou um dinossauro, já. Lógico, eu sou um jabuti. Eu vivi mais de 500 anos, já. Isso que o jabuti pegou uma dinossauro, já. É porque 500 anos atrás tinha um dinossauro, mano. Ih, rai, rai, rai. O jabuti pegou uma dinossauro, já, velho. Olha os caras falando. Mas jogava videogame? Olha que os caras estão me metendo no meio, mano. Olha que os caras estão me metendo no meio, mano. Você pode se dizer que ela é que era uma dinossauro? É tipo uma dinossauro que gostava de game. Ah, eu não. Entendi. Não, não. Só pra saber mesmo. Olha que os caras estão me metendo, mano. Só pra saber mesmo. Meu Deus do céu, velho. Porra. Mas, tipo, é mais jogo de corrida, assim, ou...? Tá, eu acho que agora já foi um pouquinho longe demais. Vamos, vamos. Vamos parar por aqui. Mano, não é equipe survival. É o equipe que a gente fala mal de todo mundo. Equipe Revelations. E, mano, direta survival. Cara, é que a equipe fala mal de todo mundo mesmo, porque, putz, a gente... Ó, a gente é crack nisso, gente. Por favor. Eu tô rachando aqui o bico. Ai, ai. Pô, Jabota, aqui não vai ter lava, não, mano. Eu nunca vi lava. Vai ter, cara. Eu nunca vi lava em bloco desse tipo, velho. Vai ter, cara. É onde mais tem, mano. Eu tô te tirando. Ah, caiu na trollada do Jabota, mano. Do Jabota. Caiu na trollada do Jabota. O Jabota, o Jabota, onde que a gente tá, mano? Tô perdido. Ele tá isolado, mano. Ih, já... Oi? Olha os caras, mano. Mas pegando Pokémon, você tá isolado? Caralho. Aqui, Limpão. Sem surto de curso, Limpão. É só Deus, cara. Eu tinha achado essa lava naquele dia. Eu acabei de achar, mano. Ô, mas o que adianta a gente achar lava se não tem água aqui? Nossa, é mesmo, né, mano? Nossa, que burríssimo. Pior que eu tô com um balde, cara. Caralho, mano. Não, mas se jogar leite na... Ah, não. Leite não dá. Se jogar leite na lava, né? Eu vou jogar leite na lava, mano. Ai, mano. Se jogar leite na lava, vira... Tinha uma ideia, mano. Tem oceano em cima da gente, mano. Quer saber? Não vai dar bosta. Eu vou lá buscar. Fica aí, Jabota. Não, eu tinha uma ideia. Lá em cima tem oceano. Eu vou fazer o oceano vir até aqui embaixo. Tudo bem, galera. A gente não tinha mais obsidian. Eu tô destruindo os nossos portais do Nether. Tem que fazer que a gente tem quatro um do lado do outro. Ô, mas logo do lado do nosso bagulho lá de mineração, tem o bagulho lá, mano. Ah, mas eu fiquei com preguiça. Eu achei que ia ter obsidian aqui. Ah, não. Ah, não. Você não ficou. Ah, se você conhecesse a trap... Ops. Quantos que precisa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Quatro em cima, dois embaixo, três do lado, três do outro. Dez, faltam três. Tô pronto. Calma, eu vou fazer, galera. Eu vou fazer chover, mano. Tô foda. Quantos baldes de água leva, Jabota? Doze. Caô, mano. Leva... Tô brincando. Leva um só. Um só já é o suficiente. Beleza. Dá ótimo. Só toma cuidado pra não, né, tapar a própria água, que aí seria atraso. Relaxa, cara. A gente é Deus nesse jogo. Ih, acabei de tomar água. Deixa eu voltar aqui. Pô, tem que voltar ali, pão. Qual é, mano? É que eu tô com uma cedinha. Cara, eu acho que não vai dar em nada isso aqui que eu tô fazendo, velho. Nossa, tô ficando muito chato. Eu só falo pra fazer tudo isso e não dar certo. Já pensou? Seria ser engraçado. É o mais provável, cara. É o mais provável, assim. Mas aí a galera vai deixar aqui nos comentários como que a gente pode fazer um portal que funcione. pra gente conseguir se teletransportar do nosso... Nossas casas aqui já diretamente pro portal da água. Sem precisar andar 4 mil blocos. Ó, vamos lá. Eu tô aqui, ó. Deixa eu botar. Do nosso templo do Nether, eu tô em menos 83. Menos 83. Então, é 4 mil... Então, vamos lá. Pera aí. Vou fazer a matemática aqui agora. Beleza. Ó, o cara é o Einstein. Vai, Einstein. Engenheiro, vai. Vamos lá. Eu vou adicionar uma região aqui da minha calculadora. Ele é bom em... Não, no banco, você vai travar tudo. Fala, ele é bom em matemática porque ele mexe com muito dinheiro, né, mano? É. Boa, louco. Ó, 4 mil... 4 mil 375, que é onde é o templo da água. Menos... Cadê? Ah, laveu, mano. 87. Vai dar merda antes aí. 4 mil 288. Contido por 8. 536 blocos. Então, eu tenho que andar 533 blocos pra oeste. É o oeste? Sei lá. Oeste? Eu acho que é leste, não? Não, é o oeste. Ih, agora molhou. É leste ou oeste? Ah, eu acho que é leste. Acho que ninguém entendeu porque ninguém tá... Quer dizer, tem gente vendo a minha visão, mas tipo... Não, não, não. Não pode ser... Não pode ser... Ser... Ser leste ou... Porque oeste é... É x negativo. Então, pra chegar no menos 4 mil, a gente tem que ir pra oeste. Então, beleza. Caraca, mano. Minecraft é expert. Expert. Isso aí. Tá me lembrando as funções de matemática que eu aprendi. Ó, e eu tô em mais... 62. Caraca, eu tô forte. Tô 536. Eu vou anotar aqui. Eu vou o quê? 536. 536 pra oeste. E aí, vamos lá. 296. Mais... 62. Eu estou igual uma lagoinha aqui. Boiando. Tido por 8. Eu também, mano. 44. Não tô entendendo nada. Só tô quebrando o bisígio. O pente transformando o pulso pra mim ali. É, mano. Basicamente, eu vou ter que andar 536 blocos pra oeste. E 44 blocos... E 44 blocos pra norte. Depois que eu chegar no Nether. E fazer o meu portal nessas coordenadas. Entendeu? Ah, e Lipão? Você tá com quantos aí? Tô com 5. Vamos lá. Tô indo pro Nether. Deixa eu ver. 4. Já tá ótimo. O Pedro parece nossa profissão de matemática das antigas. Caô, mano. Preciso de mais um. É? É, mano. Parece, mano. Igualzinho, mano. Vou pegar uma a mais. Vai que a gente erra, tá ligado? Que é o mais provável. Ó, pronto. Então, daqui eu vou ter que andar. Pronto, Lipão. Bora. Eu tô com 6. West. Você deve estar com 7. 7. Ah, cachorro. Eu acertei que você viu todo dia hack. Ah, cachorro. Fala aí, Pedro. Ah, cachorro. Fala aí. Vai, vai, vai. Pedro. Fala. Ah, cachorro. Calma que a matemática aqui eu tô pirando a matemática. Eu tô em menos 14. Que matemática? Matemática não dá futuro, velho. Tinha youtuber, velho. Tinha youtuber, mano. Vamos calcular os números. O Jabota só calcula as vias dele, né, mano? É, mano. É a única coisa que eu sei, mano. Caô. Caô. E já é diferente do Pedro, ele só calcula o dinheiro dele. É, o Pedro, ele é mercenário, mano. Confirmado. Menos 550. Então, eu tenho que chegar no menos 550. E eu tenho que ir pra... Peraí, voltar o jogo pra norte. Mas ainda bem que o Pedro não gosta de dinossauros, né? Né, mano? Não, eu fiquei sabendo que ele curte, mano. Eu tô com menos 12. É, só as que jogam videogame. Eu também. Os caras, mano. Os caras tem muito boçal, velho. Os caras é muito boçal, mano. E eu, tipo, sou, tipo... Doidão, assim, dormindo aqui, jogando videogame. Você é muito boçal, né? Você é muito boçal, velho. Na moral, boçal demais, mano. Olha o que os caras... Tem muito boçal, mano. Eu sou muito bom, mano. Eu sou muito bom. Por esse episódio no Tretanil, tá ligado? Claro, cara. Não, vou pra onde agora? Gente, esse episódio tá muito bom, mano. Tá muito bom, velho. Eu tô quase mijando aqui de dar risada, eu já boto. Olha, eu errei. Eu errei a conta aqui, galera. E aí, calma aí. Burrão, burrão. Dá o bicho aqui, eu já boto. Só. Aqui. É pra onde agora? Nosso portão, nosso templo de pau. Eu não lembro, cara. É pra cá, ó. Sigo, sigo bom aqui, ó. Pronto. Então eu tenho chegado menos 550, menos 56 no Nether. Era pro X ou não? Era pro X, era pro X, vai. Ah, o que que você vai fazer? Ufa. Eu já sei onde eu tenho que chegar. Aonde? Logicamente é isso. Menos 550, menos 56 no Nether. E é lá que eu tenho que fazer a nossa... E aonde que a gente faz o portal aqui? O portal aí que vocês vão fazer em cima do templo. Em cima. Pode ir para, então. Lá na plataforma. Beleza. Bora, Lipão! Tá aqui os barquinhos. Lipão na área. Vamos levar uma vaca junto, já bota? Vou botar uma vaca na garupa aqui, mano. Isso aqui é igual moto, cara. Tipo, eu gostaria mais se a gente colocasse uma dinossauro aqui no barco. Mano, para, velho. Tá muito... Tá muito... Tá muito... Ele tá violento, mano. Você quer, mano? Não, dinossauro, velho. Você nunca viu aquele filme lá, o Jurassic Park? Ah, ele mesmo. Ele mesmo. Já vi cinco vezes, já, mano. Eu também. Sempre vejo esse filme. Mano, puta que pariu. Aí, pronto. Mas e o Jurassic Park Gamer? Você já viu? Já. Você viu o game? É o quê? Eu até bati ali, mano. Se fosse um bagulho que sopresse esse dente Minecraft, eu ia morrido. Os caras falam muita besteira, mano. E agora tem um gacha me atacando, mano. Os caras... Os caras... É... Besteira master. Era pra ir mesmo? É pra cá mesmo. Siga o... Siga o meus bons. Vou seguir. Vou seguir. Siga o meus bons. Arroba ali, pão gamer. Qual que é o seu Twitter? Ah, moleque. Ai, cachorro. Pegou a piada antes, filho. Isso aí. É, enquanto você está indo, eu já estou voltando. Enquanto você já bota, você já tira, né? Você não mata até morrer, né, mano? Isso é o mais importante. Ah, então tá bom. Então menos mal. Eu só mato o Twitter aquático. Ele mesmo. E a galera... A gente mata e a galera comenta. É. É, galera. Vamos estacionar os barcos aqui dentro, ó. Vamos... Com as vacas. Tá doido, Lipão? Não, vamos deixar as vacas aqui. O Lipão é doido, mano. Deixa a maquiagem ali, tadinho. É doido mesmo. Doido mesmo. Vou subir aqui. Aqui, ó, moleque. Ô, Lipão, 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 vem cá. Vem aqui em cima que eu vou te mostrar uma mágica enquanto ele está lá calculando. Eu deixei duas vacas entaladas aqui, Jabota. Vem aqui, Lipão. Vem aqui, Lipão. Calma, calma, calma. Vou te mostrar uma mágica, Lipão. Calma, 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 calma. Nossa, eu estou levando dano, velho. Vamos rápido. Pior que eu estou em um lugar aqui que eu preciso ir lá para a direita e eu não consigo, mano. Tá, estou aqui, o Jabota. Eu vou te mostrar uma mágica, Lipão. E não tem nada a ver com te bater ou algo assim, tá? É uma mágica de verdade. Tem nada a ver com te bater, é ótimo. É o disclaimer oficial da equipe CIVAV. Eu prometo que eu não vou te bater. Ó, Lipão, você promete para mim que você não vai ficar com medo, cara? Sim, eu prometo. Não me matando está bom. Agora eu sou hardcore. Sou hardcore. Coloca de novo. Ah, não, eu tirei não. Pera aí, pera aí. Eu tirei errado. Cadê? Aqui. Ô, louco, mano. Você parece o... Agora sim. Eu estava com calor. Você parece o MC Chimbinha, mano. É, mano. Eu estava com calor, entendeu? Coloca de novo. Você está com frio, vai, vai. Vai, estou com frio, cara. Deixa eu botar aqui. Aí, eu coloquei, cara. Deixa eu tirar a minha aqui também. Se eu não... Acho que a sua skin é 3D, Lipão. Hum, não dá, não. Ai, o YouTube. Ai, ai, ai. O outro ficou pensando ali no... Canto, mano. Eu vou fazer o portal aqui, cara. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morre, não, Pedro. Ah, não, mano. Não morre, Pedro. Morri, morri. Ah, não, Pedro. Mas você perdeu os itens. Na lava, você perdeu os itens. Você perdeu o Obsidian? Ele perdeu os itens. Ele é uma mula. Não, Lipão, me fala o que ele é. Mano, ele é uma mula. Então, mano, é uma mula, cara. Ele tentou nadar em uma lava. Me diz qual o ser o maninho que tenta nadar em uma lava. Eu precisava subir para chegar no lugar certo. Ah, não. Cabei para cima no Nether e caiu lá na minha cabeça. Cava para cima. Não, eu não acredito, mano. O cara acabou para cima, mano. Vinte anos de curso, Jabata. Fala aí. Não, o cara, ele aprendeu a jogar Minecraft ontem, mano. Não. O cara que faz esse erro, mano, já perdeu o respeito comigo, mano. Quantos blocos são? Cuidado, é dois. Só dois. Agora é três para cima. Não vai errar, Lipão. Dois aí. Dois do outro lado. Vai. Isso. Calma, calma, calma. Agora? Aí, agora. Agora bota dois. Isso, Lipão, cachorro. Agora bota um aqui para ficar bonito. E cadê o pavio aqui? O pavio? O pavio não é a rua. Para ver? É para ver ou para comer? Tem uma má notícia. O que é? O pavio está curto, entendeu? 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 Nossa. Eu tenho que fazer um ferro para poder fazer o pavio. Tinha ferro aí, não tinha não? Num baú? Eu estou esquentando, estou esquentando. Eu tenho ferro aqui hoje, a bota. Aqui, ó. Ah, deixa esquentar, mas bonitinho. Você gosta de um ferro esquentadinho? Ah, eu gosto de um ferro. Ah, legal. Vai faltar... Não. Calma. Não, eu joguei, cara. Tem aqui? O que? Tem aqui, eu amo vocês. Cascalho. Preciso de cascalho. Ai, bicho maldito dos infernos. Eu tenho um peternil aqui, velho. Não vou ser... Tem? Ah, então pronto. Vai, vamos. Como que faz mesmo isso? Ah, mano. Que tristeza. Já fiz, já fiz. Já fiz. Ah, louco, cachorro belga. Olha aqui, ó. Mas eu queria um para mim. Cachorro belga. Olha, já fiz, ó. Já senti. Eu queria um para mim, Lippon. Estou chateado, cara. Já senti. Não, né? Quer um para você? Então fuma aí, ó. Caraca! Está ali embaixo. Está ali embaixo, ó. Estou ali, Lippon. Vou te devolver. Vamos entrar no portal? Eu acho... Aquele negócio, a ideia era vocês não entrarem para a gente garantir onde ia sair o portal. Mas como eu morri, não entra e me dá as coordenadas no Nether que vocês spawnaram. Beleza. Tá bom, vai. Tá bom. Já pensou a gente entrar do lado do nosso portal atual? Eu me mato. Eu me mato. Não, não, não. Não vai ser tanto assim, não. Deixa eu ver. Tá, a gente caiu no lugar... Nossa, perfeito. Lippon, olha para o lado ali. Sim, tem uma subida de lava. Não! Tem um... Tem o bagulho do Nether, cara. Fortaleza, fortaleza. E do outro lado tem... Eu estava do lado dessa fortaleza quando eu morri. Ah, não. Você está tirando. Não? Eu fui... Menos 540, menos 30. Olha lá. Aonde que eu falei que eu ia fazer o negócio? Menos 500 ou alguma coisa. Menos 550, menos 56. Era onde eu ia fazer o negócio. Então, deu certo. O nosso portal está no menos 10. Está no menos 10 e o menos 14. Vamos para o menos 10, menos 14, Lippon. Bora? Vai, vai. Vem para o menos 10, menos 14. Eu vou esperar vocês no... É para cá, para cá. Vamos para lá, Lippon. Lippon, eu vou fazer uma coisa que você vai ficar com muita vontade de me bater. Quem? Mas você vai ficar com muita. Você vai ficar com muita vontade de me bater. Mas, Lippon, como a gente é amigo... A gente não vai bater, não. Ainda mais porque todo mundo equipado com diamante. Lippon, Lippon. Não, velho. Eu estou com um machado de diamante. Mano, só para você ter uma ideia. Eu estou com duas picarechas de diamante do Pedro. Eu estou com um diamante aqui, quatro. Mais uma espada, mais um machado. Então, você promete para mim, Lippon? Eu prometo. Você não vai bater? Tá bom. Eu vou acreditar. A não ser, né? Que você fosse... Não, eu não vou te bater, não, Lippon. Você é meu amigo, cara. Eu te considero muito, mano. Me fala quando estiver chegando. Olha onde a gente está, já bota. Olha aí para baixo, mano. Ai, meu Deus, cara. Isso é muito... Faz da thumb, faz da thumb, faz da thumb. Ai, calma, calma, calma. Toma cuidado. Olha isso. Caraca, mano. O episódio mais perigoso do planeta, na boa. Cara, eu vou até parar. Eu vou até parar o... Ah, eu tô com leite de leite. Você tem leite aí, Lippon? Na calma, vai na calma. Nossa, eu acho que eu ia te pedir isso, mas me dá seu leitinho. Ah, eu também tô com fadilha. Mas eu preciso para quebrar, Lippon, foi maldito. Eu tô com uma baixa de água ainda? Sim, eu tô com dois baixa de água. Mas eu funciono no Nether. Não funciona, não é isso que eu ia perguntar. Não funciona, não funciona. 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 Não, ele seca. Se não ia ser, eu ia ser bad rock, não ia ser... Cabo não, como é que fala? É obsidian infinita, mano. Já pensou um rio de obsidian aqui, velho? Nossa, que gostoso, cara. É verdade, o balde de água é seco, né? Vai na calminha, Lippon. Vai na calminha, Lippon. Tô no passinho do Romano. Sabe o que é pior? A gente só andou 50 blocos. Mano, ao mesmo tempo... Eu vou ter que fazer reto, Lippon. Tá, beleza. Ao mesmo tempo que eu tô caminhando aqui, eu tô com uma vontade de dar tipo um mergulho nessa lava. Eu também, cara. Desce quentinho, mano. Fala isso, não é? Ó, enquanto você tá fazendo ali, já bota fazendo aqui, ó. Suave. Calma. Não, Lippon, se pá, a gente não vai ter bloco suficiente. Depois a gente volta a fazer... Ai, cadê o Gash? Não, não tá por aqui, parece. Será que não vai ter bloco suficiente, não? Lippon, 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 vem pra cá, vem pra cá. Não, não faz isso não, Lippon. Ó, ó. Ai, o Gash tá ali. Aonde? Calma. Lippon, talvez a gente tenha que voltar. Tá olhando ele ali? Nossa, tô vendo ele. Volta, volta. Volta rápido. Meu Deus, não morre, não, pelo amor de Deus, galera, não morre, não. Sem cor de curso, cara. Não morre, não, não morre, não. Rápido, demorou três anos pra voltar, velho. Volta, volta. Caraca, o Lippon, ele pensou pra voltar e eu quase morri, Lippon. Vai, vai, vai. Caraca, o bagulho passou entre nós dois, velho. Você tem que ver na minha gravação, cara. Calma, eu tinha que empurrar esse amiguinho. Não, não empurra não, velho. Vai dar caô. Ó, 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 ó. Ah, ele foi pro outro lado. Vai dar caô, mano. É, vai dar caô, vai. Não vou brincar com... Não vou botar a mão do fogo, mano. Ah, vamos pegar uma flechada e dar uma flechada nele e já bota. Lippon, tem que tomar cuidado. Pera, Lippon, toma cuidado que aqui pode ser vão, cara. Pode ser vão aqui. Você tem flecha? Não, não tem flecha, não. Não tenho nada. Então, moi, eu, mano. Calma aí, Lippon, toma cuidado. Ah, não tem medo dele, não. Vou lá mesmo que eu tô vida louca. Lippon, tá doido? Lippon, você vai morrer, Lippon. Lippon, não morre não, cara. Por favor, não, verdade, mano. Ah, mas eu sou vida louca, mano. Mano, Lippon, ele é louco, velho. Minha mãe falou que tem que ser vida louca. Galera, galera, não é mais Screeper aquático. É, Lippon louco aquático, entendeu? Ele é meu. Hoje é bota, cadê o Pedro, velho? Ô, Pedro, cadê você? Tô aqui, né? É, Pedro, 5 anos de curso, cara. Vocês querem que eu vá pro Léber? Nossa, tá nascendo tudo aqui. Não, a gente tá na esperança de ficar vivo, cara. A gente tá fazendo uma ponte gigante. Em cima do, do, da lava. Em cima da lava, daquele riozão de lava infinito. Para nada, filho. Tava chave o bagulho, mano. Deixa nós. Nossa, o jabota tá empurrando o porco zumbi pra lava, velho. Da ponte. Eu sou doido, mano. Aqui. O jabota, eu tô sem comida. Eu vou te dar metade da minha comida, ó. Olha aquilo, mano. Olha o porco. Os porcos zumbis não morrem lá na lava, velho. Não, ele é invencível. Pega aí, Lippon, te dei. Calma. Ah, comida. Aí, o bicho sumiu. Bora, Lippon. Vamos continuar a nossa jornada onde a gente pode morrer. Eu duvido você ir correndo, pulando em só uma coluna. Tem tocha, Lippon? 14. Nossa. Você vai botando tocha, então. Quase que meu mouse resbalou pro lado. Já bota. Mano, não brinca, cara. Não brinca. Vem nessa... Nessa... Aqui mesmo, Lippon. Tu vai vir aqui mesmo, cara. Nossa, velho. Que vontade de te dar um empurrão. Nossa. Se tivesse uma flecha aqui, mano. Eu teria a mesma vontade. Eu pegaria a flecha, ia dar uma flechada em você e ia falar. Foi o esqueleto lá da torre. Viu? Mas com o shift é impossível cair agora, né? É. Se apanhar, não, né? Não, mas... Mesmo correndo, eu tô com medo de soltar o shift, velho. Eu também. Mano, eu acho que vou quebrar meu mouse. Meu mouse não. Meu teclado, velho. Meu teclado, eu tô com o shift nele como. Eu preciso coçar aqui, ó. Minhas costas aqui, ó. E soltei do mouse. Não brinca, mano. Não brinca, mano. Não, meu mouse é DPI. Meu mouse aqui é DPI mil. Isso aí, mano. Tá certo, velho. Calma. Pô, não tinha outra passagem pra gente não, Jabota? Pelo lado? Ah, aqui é o jeito mais convencional. Na verdade. Estão indo pra leste, né, galera? Olha isso, Jabota. Isto. Nossa, mano. Só pra garantir. Eu fui correndo, mano. Brinca não, Lipongamer. Olha aqui, olha aqui, Jabota. Olha aqui, Jabota, ó. Lipão, para, para, para. Lipão, eu tô ficando com medo, cara. A gente tá com tanto item. Não pula, Jabota. Eu sou o louco da cabeça, cara. Você esqueceu? Mano, o Jabota tá fazendo escada, velho. No meio do rio. Eu sou louco. Eu tô botando minha vida em risco. Sabe por quê? Porque a gente vive só uma vez. Olha aqui. Olha lá. Olha quem tá aqui. Olha a minha, mano. Vem cá, vem cá. Vai reto. Pode reto, Jabota. Vai reto agora. Vai que tem um barulho de gachi, mano. É agora. Olha a gente aqui, ô, Pedro. Olha só. Não só no passinho. Ai, meu Deus do gachi. Cadê ele? Calma, calma. Tamo chegando. Calma. Chegaram. Quase lá. Calma, calma. Faltou feijão. Vai pro terra mesmo. Agora, né? Calma. Ai, graças a Deus. Limpol, não cai. Barreta, Limpol. Ih, não quer. Vão pra casa, por favor. Vão pra casa. Segui a tocha. Segui a tocha, já vou. Vão pra casa, pelo amor de Deus, cara. Eu falei que era o mais viável. Aqui o caminho do nosso templo? Quer dizer do nosso... É, cara. É um jeito que a gente chega lá. É, mano. Não acredito. Muito mais rápido. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. Você é um gênio. Você é um gênio. Cara, eu acho que a minha morte ali, perder meus itens pra lava foi um sacrifício necessário pros deuses do Minecraft. Pra tomar coragem. Tomar coragem de no meio da lava. Sim. Fazer a boa. Não, não. Real, os itens do Pedro daqui comigo. Não, não. Eu perdi os itens que eu fiz. Tipo, já fez uma picareta diamante pra pegar obsidio. Eu perdi obsidio. Eu perdi a porrada de coisa. Ah, legal, não. É complicado, mano. Não, não tem problema, não. Ah, aqui já é o caminho que a gente tinha feito de tocha aquela vez, né? Sim, cara. Mano, tudo se combina, velho. E aqui, tipo... É um pouquinho longe? É, mas tipo... Mano, pra chegar no templo é muito melhor vir aqui então do que, pô, caminhar... Quantos blocos? 4 mil blocos? Galera, a gente caminhava 20 minutos. A gente caminhava 20 minutos. Aqui não é nem 5. Nem 5. A gente chega lá rapidinho agora. Nem 5. Exatamente. Chegamos. Agora o problema. Qual dos portais que é? É o... Ah, peraí que eu sei qual é. Eu sei qual é. Calma aí. É o último. É o último. É o último. Pode confiar nesse. É esse aqui, ó. Pode confiar nesse. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo, é esse mesmo. Pode confiar. Calma, ó. É esse aqui, ó. Eu botei um monte de tocha em volta pra gente não esquecer. Galera, esse episódio foi especial de 40 minutos aí se arriscando a nossa vida. Não, esse valeu, esse valeu. Cada cada vez. Esse aqui merece o joinha de todo mundo aqui, mano. Na moral, velho. Aquele joinha gordão, boladão. E conseguimos um mega atalho pra chegar lá no nosso Templo da Água. Cara, muito bom, muito bom. Um mega atalho. Olha que saudade que eu tava no nosso castelo. Olha aquilo, mano. Cara, eu também, mano. Olha que delícia. Mano, lar doce lar, mano. A gente passou um tempão isolado lá no meio do mar, velho. Não, não. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Experiência de vida é isso. Então, pessoal, é o sim. Olha pro Pedro, olha pro Pedro. É, o Pedro até ficou amarelo, cara. Peladinho. Tá amarelo. É, ele tá peladinho. Deixa eu pegar na tua teta. Ui, que delícia. Não, deixa aqui pra gente saber qual que é, mano. Eu vou esquecer. Qualquer um desses serve para lá. Aquele outro dá naquele no meio da água, lembra? Ah, tá. Acho que tem até que quebrar ele, inclusive. Verdade. Mas, mano, pessoal, é o seguinte. Dessa vez, quem finaliza... Não, é isso aí. Manda bala. Não, não. Vamos se juntar aqui bonitinho. Vamos se juntar aqui bonitinho. Na frente do templo, vai. Vem cá, vem cá. Eu tô isolado aqui, ó. Tomando um banho aqui, ó. Tá bom, vai. O Lipo, ele fica aí tomando banho. Olha aqui, ó, aqui, ó, Pedro. Olha só. Não, a gente faz junto aqui. Não, mas, pessoal, é o seguinte, cara. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, correta de negocinho comigo. Ai. Não consegue. Calma. Calma. Aê, boa. É, eu tô cheio de negocinho com o jogo. Vamos lá, vai. Vai. Mano, galera, é o seguinte, cara. Deixa aquele like aí, mano, porque foi um puto episódio aqui. Cara, a gente se aventurou aí. O Pedro arriscou a vida dele e perdeu o item, mas não tem caô, não. E, mano, passa nos três episódios aí a revisão de todo mundo. Ai, meu Deus, ajuda ali. Ai, meu Deus do céu, ajuda ali, mano. Ajuda ali, mano. Calma. Ajuda ali, mano. Calma. Aí, pronto, bora. Mano, passa nos três visões, dá o like aí pesado, comenta Creeper Aquático e, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Se despede, galera. Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau.